O silêncio do satsang, o silêncio da meditação, nada mais é do que esse estado que não é o estado, essa testemunha que está por trás de todos os estados, o tempo inteiro. Ela precisa ser reconhecida, ela não precisa ser criada. Por isso que nenhuma técnica pode chegar nisso, é um despertar para isso. Todas as técnicas podem ajudar a mente a relaxar, elas são muito úteis. Elas são úteis quando a gente rememora essa questão que eu estava falando no vídeo, na parte 1, se a gente rememora o primeiro estágio e o segundo estágio. Quer dizer, quando a mente está completamente confusa, muito confusa, quando a identidade está completamente destroçada, bom, então as terapias entram em ação. Terapias cognitivas, psicanalíticas, comportamentais, gestalt, enfim, sistêmicas, terapias energéticas, elas servem simplesmente para que o ego se torne um pouquinho mais saudável, para que o ego não se perca completamente, não fique quebrado. Então a partir disso, não se fala mais nessa questão de terapia, se fala sim em questão de consciência. E a questão de autodescoberta, ela vai passar então dessa mente confusa, dessa mente instintiva do ego, para uma mente lúcida. Essa mente lúcida então começa a viver mais a partir do coração. Começa a viver mais a partir de valores humanos, como bondade, generosidade, amizade, sabedoria. Ela vive mais aqui. Então viver no coração é um passo além, é um passo super importante. Tu saiu do instintivo, tu saiu da lei da selva, essa grande lei da selva, o qual muitas pessoas falam que esse mundo é um mundo cruel, é um mundo complicado atualmente, por causa dessa que parece uma selva. Sim, isso diz respeito a uma lei energética, a uma lei da mente. A mente está grudada ainda num filtro instintivo. Então ela tem muito medo. A partir desse medo então ela fica se protegendo de todas as coisas externas. Todas as coisas se tornam amedrontadoras, todas as pessoas se tornam inimigos e as feridas estão muito abertas. Qualquer coisa toca, qualquer coisa machuca, qualquer fala de alguém machuca. Então neste grau é preciso muita aprovação, o estado de vítima está muito acirrado. É o estado da mente instintiva. A gente trabalha um pouquinho então com esse estado, fornecendo um pouquinho mais para a pessoa uma condição de autoconsciência das potencialidades dela. Aos poucos então ela começa a meditar, começa a fazer práticas de meditação, começa a ficar mais silenciosa. Então em todos os que estão me sentindo, eu vou fazer prática de meditação. A gente trabalha um pouquinho mais para a pessoa uma condição de autoconsciência das potencialidades dela. O que é isso?